Eu sei que aí na cidade que você tá, também tem ponto de encontro, né? De trocas de figurinhas. Aqui em Jaú, em 2006, a gente fazia aqui, ó, onde eu tô. No Beco, pra quem é de Jaú vai saber. Hoje eu vou falar um pouquinho da história das trocas aqui na cidade. E aí você compara aí pra ver se aí por aí é igual, é parecido. Fechou? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, o canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, então, vamos falar sobre pontos de encontro aqui em Jaú e como que funciona mais ou menos aí as barganhas aí pelo Brasil todo, né? Então aí você compara com a sua cidade, vê como que funciona. Desde quando você lembra que você participou de alguma barganha, alguma troca, algum rolo aí. Ó, antigamente, em 2006, aqui em Jaú, a gente trocava aqui no Beco, cara. E eu lembro que foi aqui que eu conheci o Mané Barranco. Galera, aqui, ó, lotava. Ficava cheio de carro, cara. A turma parava, uns abria o porta-mala, tirava figurinha ali pra trocar, apoiava no porta-mala. O nego trazia banquetinha e a gente trocava aqui. Eu lembro que mais ou menos aqui, ó, o barranco, o Mané Barranco, ficava com seu banquinho, tipo uma escrivaninha assim, ó, trocando figurinha. Tinha um monte de figurinha. Cheguei a comprar bastante dele. E ficavam outros vendedores, bastante troca. Isso em 2006, cara. 2006. Faz tempo pra caramba, né? Aí, depois de 2006, a gente mudou. Eu até achei que fosse ser aqui. Até algumas pessoas vieram aqui, mas aqui não vingou mais. E nunca mais tivemos troca aqui no Beco. Lembro bem que aqui, eu só trocava figurinha. Só que foi aqui que eu conheci o barranco. Vi ele vendendo, barganhando ali do jeito dele e falei, na próxima cópia eu vou fazer igual. E aí eu comecei em 2010, ingressar nesse mundo doido aqui de colecionismo. Só que em 2010, a gente foi pra outro lugar, que eu vou ir com vocês agora. Vamos viajar? Só botar a mão na frente se a gente já tá lá no outro lugar. Bora? Então bora. E em 2010, 2014 e 2018, a gente se encontrou aqui, cara. Na rua Amaral Gurgel, onde ali, onde tem aquele prédio amarelo, que agora tá bem colorido. Esse prédio aí, ó. Onde tem esse prédio aí, era uma banca. Vamos ler. E hoje é uma loja de roupa aí, como vocês podem ver. Mas aqui era a banca. Ele colocava umas mesinhas aqui na calçada. A gente ficava bem à vontade. Ali do outro lado também enchia de gente. Cara, esse quarteirão ficava lotado. Nossos encontros por três copas consecutivas foram aqui. Eu ficava sentado, ó, nesse degrau aqui, ó. Ficava sentado nesse degrau com uma banquetinha aqui. Botava umas figurinhas e ficava vendendo. Comecei aqui a vender figurinhas, cara. 2010, 2014, 2018. Eu estive aqui como vendedor de figurinhas avulsas aí pra completar o álbum da rapaziada. Olha só, bacana pra caramba, né? Ali, cara, lotava ali do outro lado. Lotava. E agora, em 2022, vamos dar uma acelerada aqui? Ó, vamos acelerar um pouquinho porque tá pertinho, cara. Nosso encontro agora de domingo, em 2022, tá um quarteirão. A gente tava naquela esquina onde lotava. A gente só vai andar um quarteirão pra renovar nosso ponto de encontro. Nosso ponto de trocas de figurinhas aqui na cidade de Jaú. E hoje, o nosso encontro será aqui, ó. Em 2022, estaremos na nova papelaria. Aqui na Edgar Ferraz, 285, do lado da Vestilha. Onde era a antiga União Estudantil. Na hora que bombar, nós vamos botar umas cadeiras aqui, ó. Nesse estacionamentinho, dá pra pôr umas cadeiras aqui. Dá pra forrar de cadeira também a calçada lá. Essa galera, todos os vizinhos já liberou pra gente colocar a cadeira. Então vamos bagunçar. A bagunça vai ser aqui das trocas dos nossos encontros de domingo. Tá às 8h a meio-dia. Rapaziada, então essa foi um tour aí pela cidade. Mostrando onde eram os encontros das últimas quatro copas, né? E nessa copa aqui, a gente estará na nova papelaria. Top demais. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Encontro marcado aos domingos, das 8h ao meio-dia, aqui. E é nóis. Vem a galera de fora aí, vai vir aqui também pra gente se conhecer pessoalmente. Bastante colecionador. Variri, Bauru, Lençóis, Mineiros, Dois Corrigos. Vão vir pra cá pra gente se encontrar, fechou? É nóis. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui! Fui!